A sua estante sorri e o cartão de crédito chora. Olá, meus queridos e queridas Tokentalkers! É isto mesmo, já estamos com Contos Inacabados e Ilustrado, que acabou de sair, já está aqui para a gente mostrar para vocês. Mas antes da gente começar a navegar nas águas de Númenor e da Segunda Era, já sabe como é que é, clica aqui, deixa aquele like para nós. Você sabe que o vídeo vai ser bacana, não custa nada. Do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações e claro, já penso que você é inscrito no canal, beleza? Então se inscreve, deixa aqui o seu comentário, o seu emoji, o seu ponto, só para a gente subir na relevância do YouTube. Mas se você quiser ajudar ainda mais o TT, tem outras maneiras. Eu gravei um vídeo explicando cada uma delas. Inclusive, tem um que não está lá nesse vídeo, que é aqui, o Valeu Demais, o Obrigado, ajuda também pra caramba. Mas você pode comprar pelos nossos links, fazer pics, enfim, tem várias maneiras. Mas a mais legal é fazendo parte da membership do TT. Assim você tem acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente oferece aqui semanalmente, gratuitamente. Essa resenha tende a ser curta, acredito eu, porque nós temos muitos vídeos já correlatos que eu vou indicar pra vocês. Então a gente tem a resenha de duas versões do Contos Inacabados em português, e nós temos também uma resenha sobre a versão ilustrada gringa. Mas falaremos hoje tudo sobre a edição que acabou de sair, que é inédita no Brasil, né? A gente não tinha essa versão ilustrada, e foi lançada no dia 4 de outubro de 2023. Segundo a editora, essa edição é limitada. O problema é, nós perguntamos e eles não informaram a tiragem, então fica um pouco difícil, né? É limitada, mas a gente não sabe quanto. Mas algo que é importante frisar, esta edição não será comercializada em grandes varejistas, como Amazon, Magalu, Americana, Submarino. Ou seja, você só pode comprar ela em um lugar, que é o site da HarperCollins Brasil, o link está aqui embaixo. Ou seja, não se compra em outro lugar que não diretamente com a editora. Além das questões de tiragem e de venda exclusiva, outras perguntas apareceram nesses dias e a gente vai tentar esclarecer para vocês aqui. Várias pessoas perguntaram se este texto desta versão ilustrada é diferente da versão anterior. A única diferença entre esta edição ilustrada e a edição já vigente com a capa Tolkien são as ilustrações, ok? Como eu falei, o corpo do texto é exatamente o mesmo, obviamente não na mesma paginação. Ou seja, tudo o que eu falei na resenha da versão de 2020 vale para esta versão do livro. Mesma tradução, um papel muito parecido e a forma de usar as notas. Esta edição ilustrada era inédita no Brasil e agora a coleção paralela com capas por Alan Lee ficou ainda maior. Com contos inacabados, agora temos sete volumes do artista, sendo Beren e Lúthien, Filhos de Húrin, Queda de Gonloin, Queda de Númenor, O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Ainda não são todas do artista, pois a versão de O Senhor dos Anéis que temos aqui no Brasil e ilustrada é o volume único. No exterior há uma outra versão com os três volumes separados. Então, para fecharmos a coleção de Lee, faltam estes três livros separadamente, Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Ainda assim, dá para dizer que temos todas as ilustrações de Alan Lee para a Terra-média publicadas no Brasil. A única obra ilustrada do legendário da Terra-média que não temos em português é o Silmarillion, e que não é ilustrada por Lee, mas sim pelo canadense Ted Naismith. Agora que nós esclarecemos todas as dúvidas que apareceram estes dias, vamos ver dentro do livro. Já estamos com essa belezura aqui em mãos, olha só que lindo. Então, é capa dura, mídia fosca, impressão quatro cores, hot stamping dourado no título do livro. Aqui a gente tem a inserção das informações que as ilustrações são dos três, né? Alan Lee, John Howe e Ted Naismith. O J.R.R. Tolkien aqui em branco está em alto relevo. O grande lance desta edição é que a capa gringa não é deste jeito. A capa gringa é com este recorte aqui, eles usaram este pedaço da ilustração. Porque a contracapa do gringo é do John Howe, que é do Nazgul no condado. E aqui a gente consegue usar a imagem inteira. Então ela pega a capa, a quarta capa e a lombada. Olha que espetáculo que é a imagem inteira. Eu achei este trabalho aqui do Alexandre Azevedo espetacular. A gente tem a arte inteira e o recorte do barco, não menor, mas o barco que está mais longe, né? Fica bem centralizado na capa. Eu amei. Então, parabéns ao Alexandre Azevedo, como sempre, dá aquele talento nas nossas edições. A lombada é padronizada, né? Monograma Tolkien, nome do autor. Contos inacabados, o título em hot stamping. E o símbolo da editora, o logotipo. E aqui na quarta capa a gente não tem intervenções, exceto o código de barras, mas aí a gente tem a imagem limpa, né? Sem nenhum texto aqui. Espetacular. Então, a gente mantém aqui o padrãozinho com as outras do Alan Lee aqui, né? E mesmo fica o padrãozinho com a coleção do Tolkien. Olha só, tudo alinhadinho. É lindo, lindo demais, aquela paz de espírito para o Tolkien. Agora que a gente viu por fora essa lindeza, vamos ver por dentro. Aqui a gente abre e tem o mapa de Beleriand na guarda, naquele mesmo esquema envelhecido, letras em vermelho e a tipografia do Tolkien e do Christopher Tolkien. Afinal, o Alexandre Azevedo fez aqui aquele copia e cola de todas as letrinhas. Então, se Tolkien e Christopher escrevessem em português, seria assim. Mapa de Númenor e abertura aqui, contos inacabados de Númenor e da Terra-média. O papel é um papel amarelado, frontispício, tradução do mestre Ronald Kermese. Todo o miolo do livro é idêntico, exceto aqui que nós temos as ilustrações, que eles começam o livro. Então, a gente tem aqui na página 9, nós temos aqui o nome de todas as ilustrações, a página que elas estão e quem é o autor delas. Se é do Lee, do Naismith ou do Howie. Tá muito bonitinho, muito organizado, né? O miolo do livro não muda nada, tá? É o mesmo miolo com as notas, com as introduções, enfim, tudo que a gente já conhece. A única coisa que nós vamos tendo, além das ilustrações coloridas, algumas de abertura de capítulo no sistema de hachuras. Então, ó, a gente tem aqui a primeira parte. E conforme a gente vai vendo o restante do livro, nós vamos chegando nas coloridas. Aqui, por exemplo, é uma das primeiras ilustrações do Ted. Ele é impresso no mesmo papel do corpo de texto, né? Só que aqui a gente até consegue ver que vaza um pouquinho da luz, ó, da cor. Até porque eu tô com uma ring light, né? Então, quando você tá com outro papel aqui, ele até vaza um pouco. Mas o papel é 70 gramas também amarelado e pólen, tá? Então, existe uma transparência que me parece um pouquinho maior do que a transparência que a gente tem nesse daqui. Mas é basicamente o mesmo papel. Eu acho que não dá pra escapar muito disso. Diagramação, tá tudo igual, com a mesma qualidade. Quando as ilustrações são escuras, aparece menos essa questão da transparência, tá? Mas está muito bonito. E o fitilho, ao contrário do Beren Lufen, que é um prata claro, ele é um fitilho prata escuro, ó. Ele já é quase um chumbo, mas ainda assim é um prateado. Muito bonito, super classudo, né? E aqui algumas ilustrações. Aliás, até essa questão de ilustrações serem impressas no mesmo papel era uma coisa que os britânicos não faziam, mas agora estão fazendo. Em a queda de Númenor eles não têm mais a inserção daquela folha Couché Brilho, né? Ele tá sendo no mesmo papel fosco do miolo. Mais uma hachura da segunda parte, lindo demais, né? Outra hachura agora da terceira parte. E a hachura da quarta parte. Gostei de colocar uma ilustração extra aqui, ó, antes do índice remissivo. Na outra guarda nós temos o mapa da Terra-média, que é usado no finalzinho do livro, né? E aqui o elmo Númenoriano, que eu já expliquei tudo na outra edição. Enfim, uma edição muito linda, perfeita para sua estante. Se você quiser conferir todas as ilustrações desta edição, nós temos um clipe com elas em ordem de aparição no livro. É dar play, se deleitar e curtir a música que colocamos junto do clipe. São 18 obras-primas, sendo 6 de cada artista. Confira também as resenhas da versão mais antiga de Contos Inacabados pela WMF. A versão de 2020, capa Tolkien, da HarperCollins Brasil. E o clipe com todas as ilustrações nos links abaixo, na descrição do vídeo. Com essa edição de Contos Inacabados, podemos dizer agora que temos todas as ilustrações de Alan Lee para a Terra-média. Mas a gente ainda torce pelo lançamento deles três separadamente, né? Tudo bonitinho para combinar com os outros, como ficou aqui. Olha como fica bonito aqui. Aqui nós temos os cinco anteriores, mais o Contos Inacabados 6 e o volume único 7 do Alan Lee. Então essa aqui é a coleção Capas Alan Lee, mas a gente torce ainda para sair mais três com a Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei. Além, é claro, de ficar na torcida para que nós possamos ter o Silmarillion ilustrado pelo Ted Nesmith combinando com esses daqui. E o que você achou dessa edição? Eu achei espetacular, combinando com a nossa coleção já vigente, fitilho prateado, o enquadramento que o Alexandre achou da ilustração original muito mais bonita que a gringa. Enfim, só alegria. Pessoal, lembrando que se você não deu aquele like, dá aquele like aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, fica de olho nas notificações, faz muita diferença. A cada dez pessoas que assistem o TT, somente seis são inscritas. As outras quatro assistem e não se inscreve. Isso faz tanta diferença para a gente. O comentário faz diferença, nem que seja um ponto, um emoji, uma frase de autoajudo, uma palavra qualquer inventada, uma palavra em élfico, deixa aí para a gente subir na relevância do YouTube. Lembrando que você pode comprar os seus livros pelo nosso link, pela nossa página dentro da Amazon. Aqui está o link aqui embaixo. Lá você tem tudo juntinho, por era, por infantil, por biográfico. Você compra lá, ajuda o canal sem custo adicional e ainda tem a facilidade de não ter que ficar pipocando em várias páginas. É demais, né? Peço também que você siga a gente nas nossas redes sociais para ficar ligado. Às vezes sai uma informação antes no Twitter, no Instagram. É bom você estar de olho em todas as nossas redes sociais. E também que me siga na Dragão Verde, a minha taberna virtual, o meu novo canal aqui no YouTube sobre leituras coletivas. Já lemos o Hobbit, estamos na Sociedade do Anel. Espero que vocês possam ali compartilhar comigo. No final do vídeo vai ter o link para você entrar no Dragão Verde, se divertir e reler com muito carinho, com muito cuidado, olhando todos os detalhes das obras. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namari. Tchau. Tchau.